Salve, camaradas! No vídeo de hoje, nós veremos um trecho da live do um ano do manifesto do PCBR. Pegaram? Pegaram a referência? Bom, sejam bem-vindos a mais esse vídeo deste canal, nessa rede cibernética. Queria fazer um react aqui rapidinho, assim, espero que seja rápido, né? Nunca se sabe disso daqui, ó. Cadê, 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 cadê? Ué! Ah! Porque eu abri no navegador errado, né, galera? Porra! Vamos abrir no navegador certo, caralho! Pronto, agora estamos no navegador certo, vamos lá! Vamos ver se eu consigo agora compartilhar a vida, compartilhar o som, perfeito, vamos lá! YouTube.com O que aconteceu? O PCBR é um, ainda não é um partido, né, porque, enfim, não é registrado lá no TSE, enfim, tem que colher assinatura, né, Eu acho que eles vão caminhar em direção a isso, mas, enfim, eles são uma organização política, né? Ele é uma cisão do PCB, o partidão, né, o velho Partido Comunista Brasileiro. Ele é uma cisão, então, do PCB, e o Jones Manuel meio que encabeça, junto com outros militantes aí da esquerda revolucionária brasileira, que também estavam no PCB, mas rolou uma cisão ali, eu acompanhei isso meio de longe, eu acho que eu vi alguns vídeos do Jones, vi entrevista do Ivan Pinheiro pro Gael Fato. Achei tudo muito interessante, acho que é coerente com os envolvidos, tanto de quem ficou no PCB, quanto de quem está indo para o PCBR, né? O PCBR é Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. O Revolucionário aí, acho que é a marca da diferença entre eles, no sentido que o PCB se acomodou ali numa posição de situação, né, de centro-esquerda, tipo, nada, zero, aparentemente, pelo menos, zero comunista, né, zero, total. Tipo, coisas que você fica sabendo e acha, que eu soube depois também, né, que a direção do PCB tentou, em algum momento, nos últimos dez anos, tirar do Estatuto do Partido a menção de que era um partido marxista-leninista. Aí você fala, porra, deixa só marxista porque Lenin não está bem na fita. Enfim, são várias paradas bizarras, assim. Bom, aí eu assisti essa live, não no dia, né, Talvez já. Depois, né, que gravou, o Jones ia participar, só que ele não pôde participar por questão de agenda, eles vão falar isso daí, né, mas eu já vou adiantar aqui para o do Jones. Mas eu queria só reagir ao do Jones, tá? A fala do Jones, porque acho que resume algumas coisas que eu quero falar sobre o PCBR, sobre essa cisão. Mas recomendo que vocês assistam a live inteira. Eu recomendo muito, se não me engano, eu não conheço ele, né, eu nem vi a cara dele, eu só o vi. A primeira fala, acho que é do Gabriel Lazário o nome dele, ou Gabriel alguma coisa. Ele meio que faz um resumo do que levou ao PCBR, entendeu? E é um bom resumo. Começa lá em 92 e vem vindo, bababá, bababá. Ou seja, depois da União Soviética, né, bababá. Então, os partidos comunistas do mundo tiveram que se reorganizar. E aí, meio que conta a história ali, né, é um bom resumo. Mas eu recomendo ver a live inteira, porque, enfim, infelizmente o Ivan Pinheiro não pôde participar, que eu acredito que é o decano de todo o PCBR, né, que é um antigo militante comunista do PCB, mas que mantém esse espírito revolucionário, né, não é acomodado. Enfim, vamos ver a fala do Jones aqui. É bem curtinha, e aí eu pontuo ali o que eu achar que eu puder somar e complementar aí a fala dele. Quem sou eu, né, para complementar a fala de Jones ou Manuel, né? Beijo, Jones. Jones, super gente boa, Jones, viu? Posso dizer, já me mandou até áudio. Imprimi o áudio e coloquei ele num quadro, que eu mandei fazer e ainda não chegou, tá? Mas eu vou pendurar aqui quando chegar para vocês, para vocês verem. Depois me cobra, tá? E aí, como sempre, vocês sabem, para me cobrar, manda um e-mail, tá? Quer comentar? Comenta, mas eu prefiro que me mande um e-mail. E-mail vai voltar com tudo aí nos próximos anos. Pode confiar. Vamos lá. A gente vai exibir a saudação dele. A dinâmica capitalista de... Teu Xabu. Passando para deixar minha contribuição rápida para a live, comemoração de um ano do lançamento do Manifesto em Defesa da Reconstrução Revolucionária. Camaradas, essa data é muito importante. Nesse momento, a gente comemora a decisão política que marcou um passo. Deixa eu ver se eu melhoro a qualidade, mas enfim. Tá no 720? Tá, vamos para o 720. Porque fica meio picotado, né? Mas eu já falei para vocês isso. Eu vou tentar melhorar isso. Eu estou muito sem tempo. Hoje é 10h30 da noite de sexta-feira. Eu fiquei vendo filme com a minha filha até ela poder dormir. Até ela dormir, né? E aí vim aqui gravar. Então, porra, me perdoem pelos vacilos. Mas a gente faz o que pode. E deve melhorar com o tempo. O importante é vocês me ouvirem e verem alguma coisinha. Mas ainda a gente vai se aperfeiçoar ali nos Paranauês aí de qualidade, tá? Quer dizer, talvez não. Vamos ver. Um passo fundamental na reconstrução do movimento comunista no Brasil, na América Latina e, consequentemente, no mundo. Veja, a gente pode analisar o Ando Manifesto de muitas formas, a partir de diversos ângulos. Eu quero destacar um em especial. A perspectiva de urgência histórica. Veja, a gente não tem 100, 200, 150 anos para superar o capitalismo. O capitalismo... Exatamente. Então, acho que esse sentimento de urgência, ele é... Ele é... É importante. Apesar que existem algumas aí leituras de que o mundo não está acabando do jeito que a gente pressente, tá? O que pode ser verdade. Quem falou isso num ótimo comentário recentemente é o Pedro Ivo, né? O Pedro, a gente ainda vai falar mais dele aqui, né? Um cara que eu sigo, admiro, sou membro do canal dele. Participei já da lista de WhatsApp dele. Mas, enfim, é uma lista muito frenética, eu não consigo acompanhar porque eu odeio o WhatsApp. Mas gosto de muita gente lá, conheci muita gente boa lá, que inclusive eu montei um coletivo com eles. Estamos desenvolvendo aí algumas coisas bacanas. Em breve, talvez, isso vá para o ar. Mas, enfim, quem quiser ver um contraponto, talvez aí sentimento de urgência, pode ver o vídeo do Pedro, tá? Procura o canal Ateu Informa. A gente não está acabando com a vida humana e com a vida biológica, de maneira geral, na Terra. É, isso é, putz, isso é muito verdade. Ou seja, se a gente medir o sucesso do capitalismo por alguns critérios que não sejam os financeiros, né? Ou a ideia, geralmente vem alguns gráficos que mostram que nos últimos anos tudo melhorou para a humanidade. A renda per capita, acesso à alimentação, acesso à educação, subnutrição melhorou. Não tem mais tanto quanto já teve antes, assim. Então, isso parece que está tudo certo. Mas, na verdade, esses são dados que você colhe e você, perfilando eles, né? Você consegue vender isso como boa notícia. Mas a pergunta que tem que ser feita é a que custo o capitalismo está conseguindo, eventualmente, trazer alguns benefícios ali para a humanidade. Então, o custo é perda de biodiversidade, né? Muitos animais entrando em extinção. Riscos de, enfim, colapsos de ecossistema, como aqui no Brasil dá para falar do Cerrado ou do Pantanal, né? E poluição, né? Entre muitas outras coisas aí que acabam destruindo o planeta, né? Então, eu não concordo. Eu acredito que você, usando alguns critérios, você consegue pintar o capitalismo como algo bom. Mas, no geral, o 1% que comanda está cada vez mais rico e o 99% que se submete a isso está cada vez mais pobre ou passando mais perrengue, né? Então, eu concordo. A humanidade não sobreviverá ao capitalismo. Porque o capitalismo, ele vai ser superado, né? Isso é meio óbvio e tal. Então, isso é bastante óbvio, na verdade. Então, acho que o nosso trabalho aqui é o de construir a superação do capitalismo, né? Então, eu acho que o Jones, ele compartilha muito essa visão dele de que ele vai ver a Revolução Brasileira. Eu acho ele um puta de um otimista e espero que ele tenha razão. Mas, eu não acredito nisso, tá? Eu não vou ver a Revolução Capitalista. Se ela acontecer antes, porra, que legal. Entendeu? Eu vou estar preparado. Agora, eu duvido. Eu imagino que a Revolução Brasileira não me pegue vivo, tá? Porque eu acho que ela vai precisar de uns 50 aninhos. Daqui a 50 anos, eu vou ter 92 anos. Então, talvez eu seja um velhinho revolucionário lá na Revolução Brasileira. Mas, eu não vou poder ajudar muito, porque eu já vou ser velhinho, tá? Mas, eu não acho que eu vou viver 92 anos, não, tá? Eu acho que eu morro antes. Então, talvez eu não veja a Revolução Brasileira. Se a Revolução Brasileira acontecer aí num período de tempo menor, porra, tamo junto, Jones. Mas, assim, eu acho que o Jones é extremamente otimista. Ele chega a falar disso. Procura os vídeos dele sobre pessimismo no canal dele. Eu acho que são muito bons. Mas, eu não acho que vai ser tão cedo, assim, a Revolução Brasileira. Há uma emergência climática em curso. O aquecimento global já é uma realidade. As tragédias climáticas são cada vez mais constantes. Como a gente viu, nesse 2024, algo que está se desenrolando ainda. A tragédia no Rio Grande do Sul, com mais de um milhão e meio de pessoas afetadas. E o que talvez pode acelerar ainda mais a superação do capitalismo é justamente porque... As mudanças climáticas, as hecatombes climáticas, as pandemias, elas costumam também pegar os ricos, entendeu? Então, os ricos vão se foder nessa. Então, talvez, eles vão ou perder poder por conta disso, ou eles vão se adaptar e fazer o possível aí para que as coisas que estejam causando isso não continuem sendo causadas. Então, o próprio lance da pandemia talvez foi um exemplo disso, no sentido que as empresas mais poderosas do mundo correram atrás para resolver, não porque isso afeta a pobre, mas porque afeta a rico. Eles podiam ganhar dinheiro. Então, talvez, em algum momento, a burguesia, ela se reorganize, se daqui a pouco começar a inundar as casas deles e todo mundo começar a se foder, eles vão estar mais iguais com os que estão se fudendo, né? Todo mundo está se fudendo, então a desigualdade que o capitalismo mantém, ela tende a diminuir um pouquinho, pelo menos dentro dessa situação, né? Então, isso talvez pode ser um fator aí que acelere ou incentive aí a superação do capitalismo, porque não faz sentido você simplesmente substituir um burguês por outro e continuar acontecendo os mesmos problemas que a burguesia traz para o mundo, né? Então, vamos ver. Talvez eu estou sendo otimista agora, né? Mas, enfim, vamos ver. Eu queria ver os ricos se fuderem tanto quanto os pobres se fodem. Dinâmica capitalista, de busca do lucro, de forma desenfreada, irracional, o agronegócio, a mineração, o papel do Brasil... O agronegócio também, ele é muito, claro, ainda é usado, né? Pelo capital, pela mídia burguesa e tal. Mas, realmente, se você pensar do ponto de vista da biodiversidade, o agronegócio, né? A grande produção agrícola, a grande produção agropecuária, ela é... Um tiro no pé do ponto de vista da humanidade, né? Porque também colabora muito para a diminuição de biodiversidade, envolve muito inseticida, né? Muita coisa que padroniza ali toda uma área que antes tinha vários tipos de bichos e plantas, né? Para produzir uma coisa só, enfim, só buscando esse lucro aí, não é nem buscando a alimentação das pessoas, né? Então, por exemplo, tem no Brasil grandes plantações de eucalipto para produzir celulose, né? E aí a galera fala, não, estamos plantando verde para colher o futuro e tal, não sei o quê. Mas, claro, floresta de eucalipto é uma floresta morta, né? Então, tipo, primeiro que o eucalipto não é uma árvore nativa brasileira. Então, a fauna brasileira, daquela região onde estão plantando esses eucaliptos, ela não... Ela não se desenvolve ali, né? De uma forma... Saudável, enfim. Não vira uma floresta de bichos e tal. Galera, eu percebi que eu estou usando a rede errada, eu vou mudar de rede, tá? Vamos ver se isso vai me manter na live? Na live não, porque eu estou gravando, né? Mas vamos ver assim, eu vou testar. Alô, alô, alô. Olha lá, conectou. Beleza. Eu sempre esqueço de trocar essa rede e a rede que conecta automaticamente é uma bosta e eu não consegui tirar. Mas, enfim, vamos lá. Um país dependente que se resume a fornecedor de commodities, de bens primários para os centros do imperialismo, está matando nosso povo, está matando nossa gente, está matando os nossos biomas, está matando o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Caatinga, os Pampas, a Amazônia. A gente vive hoje... É, a Mata Atlântica, por exemplo, o que sobrou dela, a galera tem até conseguido aos pouquinhos, assim, recuperar bastante os trechos, né, significativos, mas por conta também de um movimento, né, o Salve a Mata Atlântica, alguma coisa assim, né, que tem desde os anos 80. 80, mas os outros biomas brasileiros, eles são... Não tem tanta atenção, né. Provavelmente porque a Mata Atlântica fica... Acompanha o litoral atlântico brasileiro, né, e fica pronto perto de grandes centros, onde o branco com consciência ecológica, né, se preocupa com essa... Com esse bioma aí. Mas o Pantanal está sendo dizimado, né, por agronegócio e por, enfim, incompetência do poder público e faltas de políticas públicas ali, preservação e ampliação do Pantanal. E o Cerrado, que talvez é o bioma mais rico do Brasil no sentido de biodiversidade e tal, ele... É, talvez o da Amazônia seja mais, é verdade. Mas o Cerrado é muito impressionante, questões de frutas ou plantas desconhecidas do que só tem lá no Cerrado. O Cerrado diz que em 50 anos ele não vai mais existir. Claro que isso também pode ser um alarmismo, né, pra tentar talvez preservar, mas se em 50 anos o Cerrado desaparecer não seria assim, nossa, cara, como assim? A gente não estava preparado pra isso. É tipo, foda-se o Cerrado, entendeu? Essa é a posição do brasileiro médio e do, enfim, do poder político brasileiro em relação aos nossos biomas. Enfim. Hoje, concretamente, todos os anos, vários relatos de tragédias, inundações, enchentes, desabamentos, secas, queimadas. A gente precisa agilizar, aumentar a velocidade da reorganização político-ideológica e organizativa do povo comunista no Brasil. A gente precisa da Revolução Brasileira o quanto antes, não só pra salvar a humanidade da barbárie, da exploração capitalista, imperialista. A gente precisa da Revolução Socialista no nosso país e em todo o mundo. Camarada, corta essa parte aí, por favor. A gente precisa da Revolução Socialista no nosso país e em todo o mundo pra salvar toda a vida orgânica na Terra. É fundamental que a gente aprenda com os erros do passado. É fundamental que a gente profissionalize na situação política. É fundamental que a gente adote um verdadeiro leninismo. O Manifesto em Defesa da Reconstrução Revolucionária do PCB apontava nesse sentido, que havia um desvio da rota da reconstrução revolucionária, uma vacilação frente ao reformismo, dado uma conjuntura muito adversa com o fortalecimento da extrema-direita, uma volta do etapismo na tática e uma defesa do amadorismo, uma defesa dos méritos artesanais de organização, como diria... Ele fala ali do reformismo e do etapismo. O reformismo é um movimento de rever... O reformismo dentro do marxismo é o movimento de rever o passado e, digamos assim, fazer uma autocrítica que deu errado. Então, porra, Lenin não mandou tão bem assim e tal. Então, de tentar criar um marxismo limpinho, que seja mais apresentável, ou, enfim, que seja mais polido, que seja mais liberal. Essa é a palavra. Tipo, é um marxismo que tenta se aproximar do liberalismo no sentido de conquistar a classe média e a burguesia como algo do tipo... Bom, beleza, o marxismo é muito legal, mas a gente não precisa ser revolucionário. A gente pode ser só uma caricatura moderna, pós-moderna, de um intelectual marxista que não chega a lugar nenhum. Então, o reformismo. Então, houve aí alguns movimentos dentro da história do marxismo no século XX de reformismo. Eu não vou citar eles, mas isso rolou bastante discussão. Se vocês procurarem, vocês acham. O etapismo é uma ideia de que, para se alcançar o socialismo, ou para se ter a oportunidade de fazer uma revolução socialista, você tem que cumprir determinadas etapas. Então, é tipo um jogo da vida, que se agora a gente está aqui, não adianta a gente ser revolucionário agora, porque a gente ainda precisa para a próxima etapa, e depois para a outra, e depois para a outra, e depois que a gente for dando um check em cada uma delas, é inevitável a próxima etapa ser a revolução socialista. Então, isso é a ideia do etapismo, de que existe diante de nós uma estrada com determinadas cores, e a gente precisa cumprir uma cor depois da outra para chegar na cor final, dourada, que é o que a gente quer. Então, isso também é uma perspectiva datada, já ultrapassada, porque, enfim, ela não se mostra prática, não se mostra afeita à realidade. Então, ela acaba sendo mais um canto da sereia para quem tem medo de morrer. Muito fruto de uma predominância de um caráter pequeno burguês e academicista no âmbito da direção do... Medo de morrer numa revolução, quer dizer, entendeu? Perceberem? Nesse sentido, o manifesto aponta a urgência histórica. Ele aponta que não é possível perder anos e anos numa luta interna que não iria levar a nada porque não acontecia em formas e métodos democráticos, porque não havia mais esse espaço democrático. E aí, quando você vê também essa cisão no PCB, é louco pensar que um partido comunista, pelo menos no seu estatuto ali, ou na sua fundação, ter ali uma referência ao marxismo-leminismo, dentro dele mesmo, ele não ser, ele não buscar a democracia interna do partido. E é curioso, porque os exemplos que eles trazem quando falam dessa cisão é de totalmente umas paradas autoritárias do comitê central, ou de uma parte do comitê central do partido que decidia coisas, e que, enfim, umas paradas muito loucas. Ou seja, o grupo que expulsou toda a galera que foi para o PCBR, o grupo do PCB que expulsou a galera e a galera que depois fundou o PCBR é um grupo minoritário e que passou por cima de todas as votações ali, eles sempre perdiam, mas ainda assim eles mantinham o controle político ali do partido. E aí chegou uma hora que eles falaram quer saber, meu, essa galera aí está viajando, tipo, chega de democracia do partido aqui, foda-se eles, agora quem manda somos nós. Então, recomendo ouvir aí a próxima fala, acho que do Gabriel Lazari, ele vai contar um pouco disso. é necessário chamar um congresso extraordinário para, de maneira democrática e ampla, retomar os caminhos da reconstrução revolucionária. Esse congresso, ele foi feito, o 17º congresso em São Paulo, recentemente, e a gente está dando um passo, um passo rápido, um passo acelerado, um passo que compreende a urgência histórica desse momento para a classe trabalhadora no Brasil, na América Latina e no mundo todo. É cada vez mais presente o risco de guerra imperialista generalizada. A gente está vendo um genocídio contra o povo palestino. No mundo ameaçado pelas guerras imperialistas, pela hecatombe nuclear, pelas tragédias climáticas, a gente não pode perder tempo. E até é curioso nessa fala que o Gabriel Lazari vai fazer quando ele fala da Ucrânia e da Rússia, porque diz que o PCB tomou uma posição de se alinhar à Rússia, sendo que o PCBR, aparentemente, ele é totalmente anti-imperialista, então ele é, apesar da Rússia ser a herdeira política do período soviético, no sentido que muito do desenvolvimento atual da Rússia se deve ao desenvolvimento desse período, ainda que eles não tenham mantido a ideologia soviética ali, eles viraram capitalistas normais e tal, mas a Rússia tem também um ímpeto imperialista, como a China, e na guerra a Rússia e a Ucrânia, na verdade, são dois impérios em batalha. A Rússia, que quer ter ali o domínio da região, ou seja, ele está exercendo ali a sua força imperialista, e a Ucrânia, que na verdade é um proxy, um testa de ferro ali dos Estados Unidos. Então, é uma briga entre dois impérios e eu acho coerente que um partido socialista, anti-imperialista, ele obviamente não fique a favor de nenhum império. é curioso também eles terem uma posição também nesse sentido. Não pode trabalhar uma perspectiva política organizativa como se a gente tivesse 80, 100 anos para conquistar o poder político, conquistar a revolução. Não, a gente precisa da revolução brasileira o quanto antes. A gente precisa de muita organização, muita disciplina e muita firmeza ideológica e estratégica para traçar os rumos da revolução socialista no Brasil. É isso, dentre outras coisas, que marca um ano do manifesto pela reconstrução revolucionária. Um manifesto que defende e aprofunda a reconstrução revolucionária. É isso, camaradas. Um beijo a todos e todas que estão acompanhando a live e vamos embora que nossa tarefa é gigantesca, mas eu tenho certeza que nós vamos vencer. É isso aí, o Joanes muito otimista. Só um último comentário. Eu achei que ele ia falar isso, mas eu me confundi. Acho que foi o próximo, deixa eu deixar passando aqui sem áudio para ver se o próximo já é o Lazare. Mas o ponto... Não. Isso, Gabriel Lazare. Recomenda, e não conhecia esse camarada, porque eu sou ignorante, enfim, cheguei agora no rolê. muito boa fala dele e ele vai ressaltar algo que me fez automaticamente ficar contra o PCB que se manteve ali longe do PCBR, ou seja, de quem o PCBR se distanciou. Esse PCB ele é totalmente academicista e eu odeio o academicismo e eu odeio os academicistas. eu ainda vou falar um pouco mais disso ao longo desse canal aqui. Mas, hoje, a direção do PCB é tudo de professor de federal, de universidade estadual, que, na verdade, o fato de eles serem do Partido Comunista é só um brochinho que eles levam assim na camiseta do tipo, não, eu não só sou de humanas, como sou dirigente do Partido Comunista Brasileiro, eu aqui que herdei todo esse histórico aqui do comunismo, mas é um sentido contemplativo, eles consideram isso como um acessório, uma cerejinha do bolo das suas humanidades. Eu não vou citar nomes, porque, às vezes, eles vão vir para cima de mim, me processar, é um problema com eles, até porque eu acho que eles realmente, aparentemente, ficaram no passado. Mas, o academicismo, ele é um grande problema e acredito que eu vou falar um pouco disso nos próximos vídeos. Pessoal, é isso, esse vídeo é isso, só meia horinha aí para vocês, eu vou tentar gravar um outro na sequência, então se prepara. Valeu, galera, um beijo para vocês e até mais.